Atenção para o top de cinco segundos. Entra no ar o guia eleitoral, coligação renova certânia pelos partidos DEM, PRTB, PSDB e PSD. E tem como candidato a prefeito Luiz Abel e a vice André Gígio. Alô povo guerreiro de Sertânia, povo que deseja a mudança e que deseja que a política seja feita de forma coletiva. Estamos entrando em sua casa agora com a campanha de Luiz Abel e André Gígio 25. É a coligação renova certânia. Meu companheiro de chapa, o amigo caprinocutor André Gígio, foi uma escolha de consenso dos amigos e do grupo a qual pertencemos. André Gígio tem uma trajetória de conhecimento na área rural. Foi presidente do SEDOCA, presidente licenciado da Associação Brasileira de Criadores de Anglo Nubiano. André Gígio é um dos melhores criadores de caprinos do Brasil. Juntamente com outros criadores, nós levamos o nome de Sertânia pelo Brasil afora. E André Gígio é um deles. Com a força do povo, temos a coragem para mudar. Vamos todos juntos nessa onda azul. Vamos ouvir as palavras do nosso futuro vice-prefeito André Gígio. Fala, Gígio. Luiz Abel, atendi o seu chamado e estou aqui à disposição do povo de Sertânia. À disposição do homem do campo. À disposição da nossa caprinocultura sertâniense e brasileira. Onde hoje estou representando. Temos muito trabalho para realizar as mudanças necessárias e colocar a nossa cidade no rumo certo. Mas uma coisa não nos falta. A coragem para mudar. 25 é saúde, 25 é educação. 25 é família, 25 é alegria, 25 é garantia de que tudo vai dar certo. Até quando vamos assistir em Sertânia, empregos de parentes, estradas causando acidentes e até martando sertanienses? Hospital sem uma maternidade, sem bloco cirúrgico, sem um gerador e se falta energia. Até quando vamos assistir jovens tendo que estudar fora? Aqui não tem universidade, mas tem um grupinho de privilegiados, empregados e sendo beneficiados pelos que comandam Sertânia. A hora é de votar em Luiz Abel e André Gígio, 25. Coragem e renovação para Sertânia mudar. Eu sou 25, viu?